Bom pessoal, ele está aqui na posição de 100kg Quando ele vem aqui na frente e vê que ele vai tentar fazer a passagem Eu metisei essa saída dele de quadril Largo aqui a cabeça dele por uma referência e que eu ganhei a mão Quando ele for saindo... Vou trazendo o braço dele já dominando O cutuqueiro dele para subir na minha axila E aí é só posturar, ó Vou fazer mais uma vez Temos aqui na posição de 100kg Quando ele vai tentar sair, a barca vai sair Mas eu deslizo minha mão Veio e deixa ele Buss Música 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 Música